Ei, você precisa entender que eu vou te levar daqui Eu quero te roubar pra mim e te fazer feliz como eu sou Poder mostrar pro mundo inteiro nosso amor Eu vou te levar daqui, eu quero te roubar pra mim E te fazer feliz como eu sou Poder mostrar pro mundo inteiro nosso amor Eu vou te levar daqui Eu quero te roubar pra mim